Salve, salve galera que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo. É o seguinte, esse é mais um vídeo aqui que eu creio que vai ajudar muitos de vocês aí que não sabem desse esquema, como eu mesmo, por exemplo, eu mano, já caí nesse processo que eu vou mostrar pra vocês aqui, e eu vou ajudar vocês a resolver isso pra que não tenha cobrança indevida pra vocês também sobre esse tipo de coisa. Isso vai valer pra qualquer tipo de assinatura, mas por exemplo, agora eu vou mostrar o Game Pass, mas vai servir pra EAX, Live Gold ou Game Pass mesmo, se é o seu caso. Então vamos lá, aqui é o meu Gamertag, X Romário Gamer, caso vocês queiram me adicionar aí. Deixa eu ir pra tela principal agora. E galera, é o seguinte, o Felipe Marinhos, que é aquele que eu mostrei a música dele no último vídeo, a gente vai fazer um canal pra ele, e quem se inscrever no canal dele, automaticamente, cara, a gente vai fazer um sorteio direto, a gente vai fazer um sorteio direto aí de jogos, que ele vai disponibilizar pra gente, a gente vai fazer lá algumas ações pra você fazer, e aí se inscrever no canal dele, seguir nas redes sociais. Então direto a gente vai trazer algum tipo de sorteio, cara, isso é muito interessante, muito bacana pra vocês. E também tem um sorteio que a gente já está fazendo aí, que é o Rafael GRN e o Carneiro Play TV, que tá lá no canal do Rafael. Eu vou deixar na descrição aqui pra vocês participarem do sorteio também, beleza? Tem muitos jogos bons aí, então são sete jogos aí nesse sorteio. Então bora pro vídeo. E é o seguinte, eu vou contar pra vocês o que aconteceu comigo duas vezes. Duas vezes, por duas vezes, a assinatura automática do Game Pass foi renovada. Na primeira vez, eu não tinha noção de que não dava pra cancelar pelo console. Eu achei que quando fosse renovar, automaticamente, iria me perguntar algo e não me perguntou. Então aconteceu que renovou e eu nem tinha percebido. Só que quando eu fui olhar, que eu vi que tinha renovado e cobrou duas vezes. Cobrou a que eu tinha usado, né? Que na época eu tinha assinado de um real. E cobrou mais um mês de 29, que eu não queria ter usado. Então eu liguei pra Microsoft e expliquei tudo direitinho. Que eu vi que ali mesmo você poderia pedir reembolso. Que tava escrito nas cláusulas do Game Pass, da assinatura do Game Pass. Então eu liguei pra lá e falei, cara. Falei a situação, expliquei. E consegui pedir o reembolso do Game Pass por 29 reais. Então, essa foi a primeira vez. A segunda vez foi quando? Foi mês retrasado. Eu assinei um real também. E acabei esquecendo, cara. A assinatura automática ativada. E ativou mais um mês. Ou seja, cobrou mais 29 reais sem eu querer. E cara, só que tipo, eu fui um trouxão, mano. Então eu acabei nem pedindo reembolso. Deixei do jeito que tava mesmo. Então, mano. Agora eu vou mostrar pra vocês como cancelar essa assinatura automática. Porque pelo console você não consegue. Para evitar esse tipo de transtorno para vocês. Então isso é uma coisa que eu creio que vai ajudar muitos de vocês. Então note que aqui está na tela do Xbox. 3 meses por 29 reais. 3 meses por 29 reais. Então o que você vai fazer? Você vai assinar normalmente esses 3 meses. Lembrando que isso aqui só funciona em contas novas. E também com cartão de crédito. Esse tipo de promoção só funciona com cartão de crédito. E em contas novas. Contas novas que eu falo. Contas que não tem assinatura. Outras novas na verdade não. Contas que não tenha no momento assinatura Game Pass. Se sua assinatura Game Pass, por exemplo, está acabando. Ah, já tem um mês só. Eu quero aproveitar essa promoção também. Crie uma nova conta. Assine nessa nova conta. E compartilhe com essa conta principal sua. Aí você vai conseguir ter acesso a essa promoção. Mas na conta que já existe uma assinatura Game Pass. Você não consegue assinar novamente essa promoção. Beleza? Então vamos lá. Vou mostrar para vocês rapidinho aqui no Xbox. Configurações. Aqui em conta. Você vai em assinatura. Você vai ver todas as assinaturas que você tem ativas no seu Xbox. E note que aqui não tem como gerenciar, cara. Não tem como cancelar. Não tem como desativar a assinatura automática. Então aqui, cara. Você só vai ver mesmo a data que você ensinou. A data que vai ser terminada. E a data que vai cobrar automaticamente a nova fatura. Então eu vou mostrar para vocês agora o que fazer. Então vamos lá. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu ir para o computador agora. Então vamos lá. Aqui é o meu canal. Eu fiz até aqui um post falando que eu iria fazer um vídeo sobre isso. Que é isso que eu estou fazendo agora no momento. Então vamos lá. Você vai fazer o seguinte. Isso aqui também dá para você fazer pelo próprio navegador do Xbox. Ou pelo celular. Eu prefiro pelo PC. Que é mais fácil para mim. Então eu vou mostrar o exemplo no PC. Mas qualquer navegador você consegue fazer esse esquema aqui. Mas pelo Xbox. Navegar pelo navegador do Xbox é uma merda. Então vamos lá. Você vai digitar aqui no seu navegador Xbox Live. Como eu fiz aqui. Você vai clicar e entrar nesse primeiro aqui com a sua conta. Assim que você entrar na sua conta. Você vai vir para essa página aqui. Você vai clicar aqui no seu nome. E vai clicar em conta da Microsoft. Feito isso. Vai abrir essa aba aqui. Eu estou colocando aba por aba. Então aqui nessa aba. Você vai ver tudo que tem na sua conta aqui. E vai gerenciar tudo praticamente na sua conta. Só que a gente quer mexer nisso daqui. Conta da Microsoft. Pagamentos e cobranças. Você vai colocar em gerenciar. Assim que você clicar em gerenciar. Vai ir para essa conta aqui. No caso vai pedir para você entrar na sua conta. Você vai entrar. Colocar assim normalmente. Por questão de segurança. Você está mexendo no área de pagamento. Então. Assim que você entrar nessa conta aqui. Deixa eu só carregar aqui a conta. Se você costuma comprar em outras lives. Como eu já faço. Que é na live BR e na live americana. Aqui vai aparecer todos os seus saldos. Que é o saldo da BR. Está 0,0 disponível. E saldo da americana está 1,54 de dólares disponíveis aqui. Então aqui embaixo você vai ver os seus cartões aqui e tal. Tudo que você tiver. O seu endereço. Tudo que você tiver ativo na sua conta. Aqui do lado você vai ver. Assinaturas abrangidas. Assinaturas. Por enquanto. Como a minha acabou dia 15. Eu ainda não renovei. Do Game Pass. Então por enquanto eu só tenho aqui. Xbox Live Gold e EAX. Que são assinaturas que eu tenho. Disponíveis agora na minha conta. O Game Pass eu vou assinar quando estiver no último dia dessa promoção. Então. Eu vou dar o exemplo com o EAX. Mas é o mesmo exemplo. É a mesma coisa que você vai fazer com o Game Pass. Você vai clicar aqui em cima. Você vai abrir nessa aba aqui. Que seriam as abas das assinaturas. Xbox Live Gold está com assinatura automática. Renovação automática. EAX também. E aqui embaixo. Aqui embaixo. Note que a minha assinatura do Game Pass. Expirou. Está avisando que expirou. Expirou dia 15 de 8 de 2018. Última cobrança R$29. Acabou cobrando R$29. Sem eu querer. E eu não usei nada esse mês. Só que eu acabei deixando essa porra. O que você vai fazer? Eu vou dar um exemplo aqui com o EAX. Mas você vai fazer o mesmo esquema com o Game Pass. Você vai clicar aqui em gerenciar. Clicando em gerenciar. Você vai abrir essa página aqui. EAX. No caso você vai abrir a página do Game Pass. Aqui do lado. Altera a forma de pagamento. Uma coisa interessante. Que eu vou mostrar para vocês de uma vez. O EAX. Ah. Um detalhe também. O EAX. Teve muito tempo atrás. Que eu fiz um vídeo. Que quando eles aumentaram o preço do EAX. Quem já tinha assinatura do EAX. Quando você vinha aqui nessa página. Estava mostrando aqui. Tem cobrança recorrente. Que seria a assinatura automática ativada. Estava aparecendo R$59 a cada 12 meses. Ou seja. Quando fosse renovado. Iria renovar por R$59. Então não vai continuar cobrando o valor de R$59. Isso é uma coisa aí. Que eu até falei antes. Não fiz um vídeo falando. Que iria cobrar o R$59. Porque era isso que estava aparecendo aqui. Mas. Eles fizeram isso praticamente para enganar as pessoas. Então fique esperto com isso aqui. Se você não queira pagar o R$109,90. Cancere sua assinatura automática. Dessa forma que eu vou mostrar para vocês aqui. E outra coisa interessante. Altere forma de pagamento. Saldo em conta. Ou seja. Saldo de contas. GIFT card. Dá para assinar. EAX também. Então aqui você vai ver. Em alterar. Cobrança recorrente. Você vai vir em alterar. Você vai colocar. Desativar cobrança recorrente. Que seria cobrança automática. Você vai fazer dessa forma aqui. Clicar em desativar. Vai esperar carregar um pouco. Tem certeza que deseja desativar. Tal, 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 tal. Você vai colocar. Confirma. Eu não vou fazer isso aqui. Porque eu não quero fazer isso com o meu EAX. Mas você vai fazer dessa forma. Com o seu Game Pass. Beleza? E assim. Você não vai ter susto de cobrar. Sem querer. Algo que você não vai usar. Ou que você não queira. Beleza? Então essa é a forma que eu mostro para vocês aqui. De ficar esperto. De não pagar a mais. Pelo EAX. Pelo Game Pass por exemplo. Pelo EAX também funciona. Pelo próprio Xbox Live Gold também. Beleza? Então eu espero que tenha ajudado todos vocês aí. Quando tiver disponível mais algum vídeo. Maneira que eu creio que vai ajudar vocês. Eu trago para vocês. Beleza? Então é isso aí. Espero que tenha gostado aí. Deixe um comentário. Deixe um comentário. Uma pergunta também. Se você tiver alguma dúvida. Sobre o que eu falei aqui para vocês. Que eu vou tentar responder. Beleza? Então é isso aí. Tamo junto. Valeu. É nóis. E fui! Tchau. Tchau.